Galera, a gente pegou, mano, esse carro aqui funcionando, pra quem não viu no último episódio, dá uma olhada. Então, eu vou fazer o seguinte, vou recapiar ele com o motor que está, o motor está funcionando, só deu uma capotada, tá ligado? Então, a gente vai tentar aqui recuperar ele todo e ver quanto de lucro a gente ganha com isso, beleza? Espero muito que vocês gostem, olha só pra vocês verem, a gente já mexeu na suspensão e a gente já tá ganhando 3.215 de lucro a mais, tá beleza? Então, a gente vai fazer ele aqui um Forza, um Forza, a gente vai fazer ele aqui um Microsoft Edition e eu espero muito que vocês gostem, deixa o like. Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo, aqui é mano, de Car Mechanics Simulator 2021 em 2022, manos. E o negócio é o seguinte, como você escutou aí, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou fazer um serviço de tião aqui. Como assim, mano, fazer um serviço de tião? Pois é, mano, o serviço de tião é aquele que a gente pega assim o carro mais ou menos e vende por um preço violento, tá ligado? Vamos dar uma capiada, vamos já aqui ó, mexer aqui com a parte de lataria, né? 2 mil contos pra tirar aqui as ferrugem, tirar os negócios tudo. A gente já montou a suspensão, vamos tá deixando esse carro aqui dando uma garibada nele, né? E vamos ver o que que dá, vamos arrancar o para-choque, vamos fazer aquele serviço de restauração, tá ligado? Como assim, mano? É, pois é, vou pegar aqui tudo aqui, que dá pra restaurar. É lógico que os vidros eu vou ter que colocar tudo novo, né? Porque vidro é um negócio que a gente não consegue recuperar aqui, eu não sei porquê. Apesar que hoje em dia tem, né mano, configurações pra isso. Vamos aqui então restaurar as pecitas da Lamborghini, serviço de tião agora, hein? Pronto, restaurei todas as peças, vamos colocar elas aqui. Nossa senhora, o bicho tá bonito, hein mano? O bicho tá bonito, vamos ver aqui. Ó, o que a gente não tiver, a gente coloca de outro, né? Deixa eu ver aqui, pera aí, pera aí. Vamos entrar aqui. O que que nós temos aqui? Temos? Nossa mano, dá pra deixar ele diferenciado, hein? Vai ficar Microsoft Edition, como eu falei pra vocês. Então, vamos colocar aqui um spoiler diferente. Ah moleque, vamos colocar aqui, ó, o que mais? O Side Liberte Wow, que tem um monte de coisa diferente aqui, mano. Ó, GT3, é, não, esse GT3, é esse aqui mesmo? É, vamos colocar esse GT3 aqui. Ó, temos os farols aqui do Microsoft Edition. É, ó, temos aqui lanterna, vamos colocar lanterna. Retrovisor que a gente precisa. Nossa, olha os para-choques desse carro, mano. Tá maluco, eu vou colocar esse aqui, ó, Duck Dynamics. Achei ele muito bonito. Duck Dynamics, temos aqui também. Nossa, só para-choque mais louco que o outro. Manzori, ó, esse aqui, ó. Como eu falei com vocês que vai ser Microsoft Edition, né, mano? Vai ter mudanças. Esse aqui, Performance, ó, Duck Dynamics. Eu vou colocar esse Mazori aqui. Vamos fazer uma doideira nesse carro aqui, hein? Partiu. Comprei algumas paradas aqui, mano. Já vou tirar esse capu daqui. Vamos colocar o capu do Mazori. Nossa senhora, ficou decente. Olha, que que é isso, meus irmãos? Que que é isso? Olha bem para isso, pai. Fala que não ficou muita cara de nós tudo. Ficou coisa linda demais, rapaz. Ficou a coisa mais linda. Ficou zica do Pantanal, Mato Grossense. Ó, Liberte Walk aqui. Eu acho que eu não tenho o Liberte Walk daqui. Tem. Tem o Liberte Walk daqui. Tem o daqui, papo, um pirulito. Vou colocar aqui o retrovisor do GT3. Nossa senhora, ficou muito futurístico, mano. Ficou muito futurístico. Eu não sei se não merece o teu like. Eu não sei o que merece, mas não. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Nossa senhora, o para-choque do Mazori. Vou colocar. Nossa senhora. Mano, esse carro vai ficar o Aezone Stone, hein? Microsoft Edition. Microsoft Edition. Mano, eu teria um huracan dessa toda hora. Toda hora. E eu teria. Sério. Aí. Toma. Que é de graça. Receba seu doce. Beleza. Coloquei. Falta agora colocar essa parada aqui na lateral. Fora. É assim mesmo? Não é. Mas ficou com a cara de Batman, mano. Se liga. Não ficou bonito? Eu teria. Do mesmo jeito que tá aí. É. Teria. Vamos colocar aqui os vidros. Os vidrão, mano. E esse vidro aqui eu tenho que comprar. Deixa eu colocar esse aqui. Aí. Comprar o vidro aqui. Da carroceria do vidro A. Beleza. Coloquei, mano. Tá aí, hein. Tá aí. Agora o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhada aqui em qual que são. Ó. Nada, nada, nada. Nós já ganhamos 96 mil de lucro. E olha que a gente nem mexeu no motor, hein, meus irmãos. Nem mexeu no motor. Vamos lá. Um 20, 30, 305 com 20, 30, 245. Vamos aqui, então. Vou pegar aqui os modelos de roda mais o A. Sonestone que tiver. Vamos lá. Ó o roda 12, hein. Eu acho que essa 12 aqui vai ficar bonita. Apesar que essa daqui da Huracan, mano. Essa aqui da Huracan, ela se fala por si própria, tá ligado? Vamos pegar ela aqui, ó. Quatro dela. Quatro. Show de bola. E vamos pegar uns pneus aqui, mano. Vermelho. Como assim, Michael? Pois é. Relaxa que eu tô fazendo um trem certo pra nós aqui. 30, 245. Que é na frente. Certo. Beleza. E agora vou colocar 220 aqui. 305, não é isso? 305, 30. Beleza. Vamos aqui, então, colocar aqui as rodinhas. Mano, concluímos aqui a estala... Fizemos aqui os parados pneus. Vamos colocar aqui os pneuzão aqui. Pra gente ver como que fica. Vai ficar maneiro. Nossa. Tá faltando... Eu tenho que botar ET aqui. Tô com problemas, mano. Tô com problemas. Acho que fiz caquinha no rolê. Mas tá valendo. Vamos que vamos. Acho que vai ficar bom. Só a gente prestar atenção. Aí. Ó, se liga só. Tá no jeito, eu acho. Vamos levar ela ali pra cabine de pintura? Só pra eu ver. Mas eu acho que o vermelho nela vai ser maneiro, hein? Um vermelho lava. E toma ali. Aí. Aí, ó. Não, até que ficou bom, hein, mano. A traseira poderia ter um ET maior, velho. Um ET de 50. Vou colocar a pintura aqui. Nossa. Olha isso, mano. Você tá maluco. Mas ficou muito indecente. Sólido, metalizado. Nossa. Essa metalizada aqui também ficou bacana. Perolada. Um vermelho muito mais doido. Fosco. Cromado. Não, cromado. Não rola, né? Camaleão. Eu acho que é esse vermelho aqui, ó. Um vermelho. Camaleão meio alaranjado, meio amarelado. Não. Vai ser essa aqui mesmo, mano. Vai ser essa aqui mesmo. Vermelhaça. Linda de bonita. Agora, eu vou mexer no quê? Aquelas rodas traseiras. Tá me incomodando. Então, vamos lá que eu vou resolver essa fita aí. Nossa senhora. Deixa eu ver. Nada, nada aí, ó. Já ganhamos 153 mil em cima dessa bicha aqui, mano. Tá bonita, hein. Tá bonita. Vamos lá. Lá vai eu mexer no ZT. Tem que botar uns 50 aqui, mano. Certeza. Ficou mais ou menos no jeito. Mas é isso aí. 50. Eu ainda botava uns 55, mas... É, eu acho que essa daqui é a melhor. Porque eu já tô 20 minutos mexendo nessas rodas aqui hoje. Eu não sei nem mais o que que eu faço. Aí. Beleza. Ficou bom. Eu acho que ficou bom. Vamos aqui no Dina. Vamos aqui no Dina. Deixa eu ver quantos cavalos esse negócio tinha. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tinha 612 cavalos. Eu acho que vai continuar, né? Não pode dar partida no motor. Ah, por que será? Porque Microsoft esqueceu, né? Esqueceu o... Como é que fala? O tanque de combustível, né? Que ele nem precisa. Tancão de combustível. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o tanque. Ah, o tanque tem que dar partida no motor. Aí os meninos vão falar assim, caramba, Mike. Mas esse carro aí tá muito depenado. Mas é só pra gente ver, mano, a parada do lucro. Tá ligado? Porque eu queria ver esse negócio aí de quanto de lucro que a gente ia ganhar sem mexer nesse motor. Então, assim... Se você parar pra analisar, foi um lucro bom, mano. Foi um lucro bom, não foi um lucro ruim. 200 mil num carro que a gente praticamente só mexeu na lataria. Tá ligado? Se for pra... Eu gastei muito dinheiro. Agora foi com roda. Tentando aprender como que funcionava. Mas assim, tá ligado? Ó. E aqui, o reservatório. Sujo que eu lavar pedrinha, ó. Aqui. Pegamos o carro batido. Bate carro funcional. Hã! Nós estamos como, filho? Nós estamos na Disney. Deixa eu dar uma alinhada nesse carro, né? Pera aí. Deixa eu alinhar ele aqui. Que... Eu acho que aqui nós fez um... Um Fire Me Rime muito bem feito. É. Tá desalinhado. Mas pera aí que isso aqui nós resolve rapidamente. Dex. Aqui, ó. Toma ali que é de graça. É. Aqui, ó. Ah, moleque. Aí, ó. Aí, pô. Já deixamos a alinhadinha. Mano, olha a cara disso. Microsoft Edition. Deixa eu ver se tá ligando. Funcional. Tá funcional, mano. Tá funcional. Funcional não. Funcional, né? Funcional, funcional, funcional. Vamos aí. Chegamos. Deixa eu ver aqui. Hã. Há coxinhos no amortecedor traseiro. Sério que eu deixei um coxinho no amortecedor? Hã, rapaz. Aí, acontece nas melhores famílias, né? O Tião Microsoft trabalhando que sabe. Pera aí que esse Tião aqui, mano, tá uma benção. Eu vou desmitir esse tal de Tião. Ele tenta fazer os trimal feitos com os cocos cá fora. Tô brincando, mano. Não é feito tal dos cocos. Eu quero ver esse negócio aqui, mano, funcionando com dinheiro grande. Entendeu? Aí, tá o mesmo motor. Só mexer. Só coloquei os fluidos aqui. Papum, pirulito. Vai me dizer que isso não acontece nas melhores oficinas do Mato Grosso do Sul. Certeza. Vamos lá. Ó. Cadê dinamômetro? Agora tá funcionando. Deixa eu ver. Eu não esqueci de botar a suspensão. Intercúleo em média pendente no carro. E toma, ele que é de graça. Nós vamos dar uma capeada nesse carro aqui que eu não vou passar vergonha de novo, não. Pera aí. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou levantar ele aqui. Mas que tá bonito. Tá. Fala que não tá. Você não teria, não? Fala que você não teria. Eu teria toda hora. Tá doido? Dando uma voltinha no carro Microsoft Edition. Ah, aqui ó. Tá faltando intercúleo. Beleza. Toma intercúleo pra cara dentro. Tá faltando mais alguma coisa? Me avisa logo que assim, se eu chegar lá de novo, motorzão aí. Fino, do fino, funcional, perfeito. Motor de Porsche, hein. Respeita. Motor aqui é de Porsche. Vamos lá. Tamo aqui no Dinamundo de novo. E vamos. 612 cavalos era o que nós tínhamos. Eu coloquei uma bomba de combustível melhor. Né? Você vê que ele tá meio esquisito, meio rateando pra ligar. É só limpar os bicos. V10. Vamos ver, mano. Pegar 700 aí, cavalo aí. Eu tô de boa. Pegou foi menos cavalo. Eu acho que pegou menos cavalo. Porque eu tenho que mexer nesse motor. É, mano. Eu tenho que mexer nesse motor. Serão. Eu compraria. 511 cavalos. Não tão com motor 100%. Não tão com motor 100%. Mas assim, tá bonito. Tá bonito. Vamos levar ele lá no negócio pra ver quantos quilômetros ele pega. Ó, já tô aqui com o bicho. Vai me dizer que não tá bonito, mano. Tá bonito, velho. Ó. Um romp também. E aí E aí E aí E aí Mano, é isso aí. Tá pegando 200km por hora, acho que a BMW que eu pego na garagem faz mais. Caramba, mano, 200km por hora no Huracan. É isso aqui, mano, é esse aqui, é aquele tipo de carro seguinte, que você compra, tá ligado? E o cara não fala nada pra você do que tá rolando, fala assim, ó, é isso aí que você vai levar, entendeu? Quem compraria? Comenta aí nos comentários, lembrando que se ultrapassar 500 comentários aí, mano, a gente vai, como é que fala? Eu vou dar coraçãozinho em todos os 500, tá? Então fique ciente aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Compraria pela estética? Só por ser uma Huracan? Porque não pega 200km por hora. Se vocês quiserem no próximo vídeo, mano, a gente coloca um V12 nela e vê quantos km por hora pega. Mas era o que eu queria, o que eu queria fazer era saber quanto de lucro ia dar. E deu 158 mil, a gente não gastou quase nada. Então, é Stonks, né? É nóis, rapaziada. Vou ficando nessa. Um beijo, valeu e fui.